Olá, cadê ela? Minhas amigas me levaram na cela Escrevo A luz da vela, obrigado Obrigado, Zipo I've been accepted To the game Smell it coming, smell the fame Doin' myself, never complain Nobody to blame Reaching my dream, feeling no shame Building my team, let me explain Cuidado nessa vida Várias caídas, poucas subidas Saudade da minha querida Trinta pessoas dentro de um quarto Da minha terra, juro que farto Quantas pessoas várias Quantas pessoas falsas Quantas pessoas me conheci Quantas pessoas me separei Quantas pessoas morri Quantas pessoas fugi Mãe, pai, quero vocês do meu lado Tô sentindo Abandonado E abandonado, tô sentindo Andando na rua sozinho Saudade, saudade de ser o carinho Saudade, saudade de ser o carinho Abandonado, tô sentindo Andando na rua sozinho Saudade de ser o carinho Saudade de ser o carinho Dois filhos com as mães Please, um dia vem atrás Atrás de mim Vamos divertir, sorrir Vamos na praia Que pai, vocês não estão aqui perto Mas um dia vai dar tudo certo Não tem mais um dia 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 mais uma dia mais um 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 dia Eu sou um câncer, um câncer, um câncer, um câncer, um câncer, um câncer, um câncer. Eu tenho sido aceitado, para o jogo. Smel a câncer, smell the fame, do it myself. Nunca me conflame, ninguém me culpare. Reaching my dream, feeling no shame, building my team, let me explain. Cuidado nessa vida, várias caídas, um pouco sobre o câncer. Saudade da minha querida, quantas pessoas me conheci, quantas pessoas me separei, quantas pessoas morri, quantas pessoas fugi, quantas pessoas, várias pessoas, quantas pessoas, falsas pessoas, falsas pessoas, refugiado in the building, Mohamed Jamal, yeah, yeah, yeah.